Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. trazendo hoje mais um vídeo aqui pra vocês. Vou falar pra vocês agora do iOS beta 13.5.5. O iOS que trouxe uma novidade muito importante aí, a versão developer beta 13.5.5 que agora nós temos aí a opção do News Plus. É isso mesmo. Essas imagens aqui são do site 925Mac, beleza? Eu salvei essas imagens aqui pra demonstrar pra vocês. E rapidamente eles conseguiram capturar algumas informações do aplicativo News Plus. Aparentemente ainda funcionando somente nos Estados Unidos. Essa versão agora desse app vai funcionar no formato de áudio. Quem faz a assinatura de jornais, revistas, etc. utilizando o app News, agora vai poder desfrutar do News Plus. O que seria isso na prática? Por exemplo, aquelas rádios que é comum de você ouvir jornalismo, esporte, entretenimento. E eu não instalei aqui a versão beta no meu iPhone porque já estamos em junho e é quando vai acontecer aí o evento da Apple, a WWDC, disponibilizando já a primeira versão do iOS 14. Então, eu utilizo aqui o iPhone 6S, o iPhone que eu gravo os vídeos aqui para o canal, onde eu aguardo ansiosamente aí a disponibilidade, a atualização para o iOS 14. Eu acho que agora já não vale mais a pena colocar o iOS beta. Lembrando também que eu não recomendo instalar o iOS beta no seu iPhone. Caso o seu iPhone aí seja o seu produto principal do dia a dia, eu não aconselho que você realize a instalação do iOS beta no seu dispositivo principal, beleza? Faz a instalação aí se você quer curtir aí as novidades, as mudanças do iOS beta, né? E também você quer ajudar a Apple a reportar os bugs e os problemas que acontecem aí no iOS beta. Então, eu recomendo que você faça a instalação num segundo dispositivo para você curtir aí e sair dominando as novidades do iOS beta, beleza? Então, caso você tenha instalado aí o iOS beta 13.5.5 no seu iPhone, deixa o feedback aí nos comentários que é muito importante para estar ajudando o canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Tamo junto, forte abraço, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!